Só gosto de ti Por quê? Não sei Mas acompanho assim E tu também Só gosto de ti Por quê? Não sei Mas acompanho assim E tu também Só gosto de ti Eu já te disse que gosto de ti Fico triste quando não estás aqui As genuínas, a perfeita latina As lua cheia na minha retina Eu já te disse que não vejo a hora Fico tenso quando vais embora Vivo hoje, apresento agora Se me amas não me deites fora Só gosto de ti Por quê? Não sei Mas estou bem assim E tu também Só gosto de ti Por quê? Não sei E tu também Só gosto de ti Por quê? Não sei Mas estou bem assim E tu também Tchau Tchau Música Jurei ser eu O teu luar Brilhar sou eu O teu olhar Um, dois, três, um Paixão, paixão Não vais fugir de mim Serás paixão Não vai fugir de mim Serás paixão Até ao Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Cheio de sol Perfumado com o nosso amor Quando a tua mão e a minha Trocam doçura No calor eterno de ternura O amor Não me mataste o que estás O amor Com o teu primeiro paz O amor Não me mataste o que estás Oh, amor Oh, amor Com o teu primeiro beijo Quando a tua mão e a minha Trocam delícias No calor eterno de ternura Oh, amor Oh, amor Não me mataste o que estás Oh, amor Com o teu primeiro beijo Oh, amor Não me mataste o que estás Oh, amor Não me mataste o que estás Com o teu primeiro beijo Ai, ó Senhoras e senhores Eu perfezaste o que estás Ok, ok Jaguar Pint Uh, uh Com o teu primeiro beijo Lá em casa Vocês estão aí Com o teu primeiro beijo Ok, então bora Festival da Canção Assim Let's Go Hey Hey Woo Come on, vai ser agora Right, hey, hey I'm a lamborgue Now me mataste o que estás Yeah I'm a lamborgue Oh, que o teu primeiro beijo Oh, que o teu primeiro beijo I'm a lamborgue One more Oh, no me mataste o que estás One more Oh, que o teu primeiro beijo I'm a lamborgue One more Hey One more Amor 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 Amor